E aí galera, bora iniciar mais um videozinho pro canal, já tinha até finalizado o outro, mas vamos começar outro aqui agora, nós indo embora de Araranguá pra Itajaí. E aí, começando o vídeo, eu já quero mostrar uma merda com o amigo meu fez. Quem é seu amigo? Esse aí, ó, retardado. O original atoleiro. Ele viu com o Trinta Fofo e só colocou meu. Você parece burro? Representou o meu apelido, síndrome. É, isso, olha aí. Olha aí, meu velho, olha aí a situação. Ó, galera, o Antônio tá filmando pro canal dele aí, ó. Antônio, qual que é o seu canal? Não, não, mas o povo não acha isso não. Eles não vão saber escrever? É, mas... Ah, eles não vão saber escrever, será? Não. Filma tua camiseta. E aí, galera, ó. É o canal do homem, ó. Antônio... É uma boa. É uma boa. Aí, galera, ó. Vai, mano. O que o retardado do Basso fez, véi? Vai ser idiota. Fundou. Vamos ver, viu? Vamos ver. Começando o vídeo, vai se jogar. Meu Deus. Vai matar todo mundo. Isso aqui é conteúdo, gente. Obrigado, Basso. Obrigado. O povo vai assistir o meu canal, porque você fez merda. Olha a cagada que o Basso fez mais uma vez. Mais uma vez. Eu não vou assistir esse vídeo ainda. Ele só queria tirar o conteúdo. É, deu certo. Viu? Tirou o conteúdo. Ó, Botão. Pode passar. De doidecer aqui, ó. Ó. Tirou a frase. Mas eu não tenho a bola do pino aqui. Tem, mas se quiser passar aqui também, é bom. Certeza. Você não tem o pino? É de endoidecer, gente. Aqui é o pino, só faz esse pino, aparece essa frase aí. Vai ter o pino aqui, ó. Vai ter o braço, gente. Vai, mano. Aí. Todo bando de curiosos. Aí, pra vocês verem. Pera aí. Pera, pera. Meu, já deu errado. Você é de dúvida, né? Ó, eu falei pra vocês que, ó, vocês tem que botar aqui, ó, puxando aqui pra baixo aqui, ó. Não é aqui, ó. Você tá doido, isso aqui é fraquinho. Tem que pegar aqui, passando aqui e saindo aqui, ó. Tá patinando com o truque levantado. Puta, é negócio legal, né? É, não? É negócio seu. Patinando com o truque levantado. Quer ver ele sair rapidinho? Chama a polícia. Passa até amanhã. Chama a polícia, passa isso aí. Tá acontecendo. Eita vitola doida. Tem um, hein, galera? Placa da Elete. A gente tirou lá no evento lá e não coloquei, mano. Vamos procurar as placas. E o jetão de vocês aí. Vamos no bichão rodando. Olha a altura de rodagem do carro. Roda pra dentro. Pode ser seu. O link tá na descrição do vídeo. Apenas... Sai até 1,99 cada número, hein? Clique no link, saiba mais. É, das promoções. Se você gastar com estrutura, sacada, você vai comprar nada que fica bonito. É. Se você for feio, você vai arrumando uma novinha, uma namorada bonitinha. Uma não, várias, né? O que sabe isso? Ó. Até o Gustavinha arrumou namoradinha com ele. É, ó. É mesmo, dessa vez deu certo. É. Mas ficou ali e ele pegou o carro e foi dar um rolé. O que tá mais rebaixado quanto o carro é o chofer, viu? É. Chama. Olha aí. Olha aí. Vocês vê? Tem um pano. Tem ele. Entra pra dentro, as rodeiras. A altura de rodagem. Pode ser seu e eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Tem pra dentro, né? Toma, vai ser paçoca. Ah. Ai, rapaziada. Estamos no baga, suspensão, hein? Olha o tetão. Vai rolar um grauzinho, né? Deus, menino. Vai rolar um grauzinho pra nós deixar o carrão aqui no grau, né? Pra galera que sabe quem quer deixar pocando. Deixa ele aqui pocando pra nós se jogar. Olha o Matheusinho. Bonitinho da mamãe. Ah! Que nojo! Palácio. Vamos ligar essa geladeira aqui. Onde é? É. Tá bom dia guardado. Bora então se jogar. Olha, galera. Então é isso aí, ó. Despedindo da patinete. Nunca fiquei tanto tempo longe dela, igual eu vou ficar agora. É isso aí. Vai ficar no baga aí. Vamos baixar mais a frente dela. Levantar motor. Caixa. Pra fazer um trem pra ficar no estilo aí, na modernagem, né? Botou pra cima e caixa agora. Mexer nas molas do bitruco. Mexer nas molas do primeiro eixo. Vamos fazer um trem diferenciado aí. Primeiro bitruco do Brasil. Café no chão. Tem o truquinho já. Matheus Salles. Doutor Chuck Norris. Vermelho também. Baixou agora. Mais bitruco primeiro. Vai encostar o bico no chão, hein? Já é baixo. Já é baixo. Já roda assim, né? Fechamos embaixo pra não botar mais fora. Pra só ficar me barulhando aqui no negócio de fora. Não é só botar pra ir nos eventos. Agora é sem spoiler, meu velho. Olha isso aí. Se a galera quiser baixar o seu carro aí, baga suspensões aqui, navegantes, do lado de Itajaí. Alô? Bora com os meninos de hoje, tá com o carro ligado, dentro do carro, com ar-condicionado. E aí, ó. Como é que é o nome do seu canal, Tico Norris? Kevin Garcia BC. Aí, ó. Tava gravando uns vídeos doidos do nosso caminhão lá, galera. Se quiser acompanhar, vai lá no canal dele aí, ó. Do homem. A hora que o Bocão tiver tempo, ele vai lá ver também o ciclinho que eu fiz a patinete. Aí sim. Ficou top? Ficou muito, velho. Aí sim. Deu valor. E aí, ó. Vai cuidar dela direitinho? Uma alisada na bicha aqui, ó. Ô, Nadir. O trem não é bagunçado não, viu? Meu caminhão vai ficar aqui, mas não é pra ficar jogado igual o do Matheus Sá. Você tava aqui, não. Tem que ser paninho nas rodas e pretinho direto. Beleza, então. Esse aqui é ator pornô, galera. Tava ali gravando vídeo meu ali, ó. Tô tomando banho ali. Depois eu vou botar na... Aí, só que a doutora vem lá de Minas pra cá. E a bicha é brava. É, vamos lixar as rodas, polir. Dá o talento, né? Dá o talento nos vão do baú subindo. Falou? Falou o quê? Meu Deus, meu Deus. E bora, bota o jetão de vocês na... Quase, hein? Quase aí, colocando a parede do banho do bagulho. Antes de jogar o irmão do Nadir, que eu tinha que... O irmão do Nadir, que eu tinha que... Alô, turma. Tá isso aí. Até a próxima. Satisfação mais uma vez aí, meu baga. Tá bojoto. Tava não, tava lavando os cocos. E o Chuck Norris aí? Como é que é o seu nome mesmo? Bina. Bina, o homem tá... Tá baixando os caminhões também. E não pode deixar de... Não vou deixar de filmar o Gabrielzinho, né? Que ele baixou o patinete sozinho. Ninguém vai encostar a mão. Porque esse aqui, agora, ó... Daqui uns dias dentro do escritório ali, no ar-condicionado e engramatado. Só cuidando. Gabrielzinho. Ei, homem. Fica com Deus, viu? Aqui, ó. Olha aqui, você aqui, ó. Até a próxima. Chegar aqui, a patinete vai estar diferente, não vai? Vai. E você sabe que você tem a responsabilidade de me mandar vídeo dela direto. Passar pretinho e paninho nas rodas, viu? Fechar-se? Então tamo junto, então. Até a próxima, Bagão. Vamos botar a patinete primeiro, bitrupe no chão. Frente no chão. Frente original no chão. Aí, dou valor. Dou valor. Se quiser arrumar aí sua carreta também, este ônibus tá cheio de ônibus ali. Vamos mostrar pra finalizar o vídeo aqui, ó. Aí, ó. Caralho, precisar de esse ônibus. Agora, esse aqui, eu vou te contar um negócio aí. O que que tem pra explicar isso aí? Isso aí é uma raridade. Nossa Senhora. Hum, esse aqui dá pra ficar com as molas quase tudo, aí. Esse aqui é o meu, mano. Esse aí, cara. Diferenciado. Precisar de esse ônibus aí. Entrar em contato aí. Bagas, suspensões. Que o homem faz negócio. Hã? Se você baixa o estando aí pra andar na estrada de terra, você volta sem a frente do caminhão. Alô, turma. Tá isso aí. Até o próximo vídeo. O Pai do céu abençoa cada um. Depois eu vou fazer um videozinho. Explicar pra vocês o que que aconteceu no evento, hein. Fica ligado. Falou, meu troto. Tamo junto aí. É nóis. Olha lá a carinha dela. Tchau.